Olha só, noites muito frias e dias ensolarados. Essa foi a realidade de muitos brasileiros em todo o Brasil. As temperaturas despencaram nos últimos dias, principalmente nas regiões centro-oeste, sul e sudeste. Em alguns casos houve registro de geada e até neve em algumas cidades, viu? Será que esse tempo frio e seco pode trazer algum prejuízo para a nossa saúde? A gente convidou então o otorrinolaringologista, o doutor Alexandre Colombini, para dar dicas aí para a gente garantir a saúde nessas baixas temperaturas. Ele está conosco aqui online. Doutor Alexandre, seja bem-vindo. Bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, é um enorme prazer poder estar com vocês aqui, falando desse assunto que é tão relevante nessa época do ano. É isso aí. Quase todo o Brasil está sofrendo um pouquinho, né, Alexandre? Fala pra gente, essa friagem realmente pode trazer algum transtorno para a nossa saúde? Então, vamos lá. O que a gente tem que tirar um mito assim, que não é o frio que causa a doença nas pessoas. Não é o sorvete gelado, não é aquele cabelo molhado do banho que vai fazer a pessoa ficar doente. São situações que a pessoa acaba se colocando que levam a uma maior predisposição à doença. E o que o frio contribui é que quando você está num ambiente que está muito frio, que está com uma baixa umidade do ar, que é muito comum nessa época do ano também, os mecanismos de defesa do organismo, eles acabam ficando prejudicados e fica uma porta de entrada para vírus, bactérias, desencadear as doenças. Quais são os problemas mais comuns que aparecem durante esse período, então, doutor? Então, nessa época do ano, é muito comum a gente observar as gripes, os resfriados. Também temos as crises de rinite alérgica. Observamos também alguns pacientes que têm problemas respiratórios mais baixos, como asma, bronquite, algumas crises exacerbadas. E as sinusites também. Essas são as principais doenças respiratórias que a gente observa nessa época do ano. Certo. Doutor Alexandre, por que a bronquite, que é mais comum, até, ela ataca aí no frio? As pessoas, elas têm mais crises, né? Quem já sofre com a bronquite normalmente. É, as crises são desencadeadas por sintomas alérgicos. Então, assim como a rinite, quando você pega nessa época do ano, que o tempo está muito seco, as partículas de pó, poluição, ácaros, fungos, mofo, bolor, eles ficam mais dispersos no ar. E aí fica mais fácil da pessoa ter uma crise alérgica. A gente também tem que levar em consideração que nessa época do ano, agora não por causa da pandemia, mas se a gente for pensar no passado recente, quando está frio as pessoas tendem a se aglomerar. Vão para lugares fechados, para ficar mais quentinho, mais próximo das outras pessoas. E a transmissão das doenças respiratórias, ela é feita por contato direto. A gente acabou aprendendo isso na pandemia, né? As pessoas normais, não pessoal da área da saúde. Então, essa maior proximidade entre as pessoas, leva a uma maior disseminação dos vírus e das bactérias, e aí as pessoas acabam ficando mais doentes. Doutor, quais são, então, as recomendações para a gente melhorar um pouco esses sintomas aí, de nariz seco e outros sintomas próprios dessa época? Então, sem dúvida nenhuma, como a gente aprendeu na pandemia novamente, distanciamento social, na hora que você for espirrar ou tossir, colocar o antibraço, proteger, para não ter a disseminação no ambiente dessas partículas dos vírus, das bactérias, lavar muito bem as mãos, isso é uma recomendação que a gente sempre deu. E uma coisa que as pessoas podem fazer em casa é hidratação, tomar bastante líquido, que no inverno, no frio, as pessoas esquecem de tomar líquido, então é muito importante a hidratação. Lavar as vias aéreas, o nariz com soro fisiológico, isso vai manter a tua mucosa hidratada, saudável, vai ajudar a remover aquelas partículas que podem estar causando a doença em você, e sem dúvida nenhuma, comer bem, dormir bem e praticar atividade física. Doutor Alexandre, em relação às crianças, a gente tem que ter um cuidado especial com elas também? Elas sofrem muito com essa época também do ano, muitas ficam doentinhas, né? Isso, a gente tem que pensar que nessa época do ano, a gente sempre tem que ter um cuidado especial com duas populações, as crianças e os idosos. Por quê? As crianças ainda estão desenvolvendo o sistema imunológico, ou seja, o corpo ainda está criando a defesa contra os organismos. E nos idosos, esse sistema está deixando de funcionar de uma maneira adequada. Então, tanto as crianças quanto os idosos, a gente precisa de uma atenção adequada, especial, seguir a vacinação, tomar a vacina contra a gripe, é extremamente importante. Doutor, o senhor mencionou aí a prática de atividades físicas, né? Nesse período em que a temperatura está mais baixa, muitas pessoas acabam se esquecendo, consumindo menos líquido, isso também é um problema. É, o maior problema aí é a baixa ingestão de líquidos. Às vezes a pessoa quer fazer uma atividade física e se esquece de hidratar. Então, a hidratação, mesmo sem a atividade física, é extremamente importante que a pessoa, ao longo do dia, mantenha essa hidratação adequada. Isso vai manter o nosso organismo funcionando de maneira adequada e, principalmente, as nossas atividades aéreas. Certo, doutor Alexandre, em relação à hidratação ainda, né? Não hidratação, né? A questão do ambiente ali seco. O que que funciona? O que que a gente pode fazer para aqueles umidificadores? Eles funcionam? Tem gente que coloca a toalha molhada, tem gente que coloca uma bacia com água. Quais dessas opções aí são as mais adequadas e se alguma delas realmente pode fazer diferença aí para o ambiente ficar menos seco? Perfeito. Todas as opções que você falou funcionam bem, tá? Então, colocar uma bacia com água no quarto, colocar uma toalha molhada na porta, são medidas mais caseiras, vamos falar assim, e de fácil acesso à população, porque não precisa gastar dinheiro. Os umidificadores são ótimos, são boas opções, porém, o que eu sempre falo com as pessoas é para evitar o abuso do umidificador. Porque se você hiperumidifica, se você deixa aquele ambiente muito úmido, muito umidificado, você vai favorecer também a criação de mofo, bolor, que é o que acontece com uma parede quando ela está infiltrada, por exemplo. E a presença daquele fundo, daquele mofo, bolor, também pode ser um desencadeador da sua doença respiratória. Então, é importante, sim, umidificar o ambiente, ter um ambiente saudável, mas sem excesso, sem abusos. Doutor, e o ar-condicionado, ele é um vilão? Porque a gente sabe que mesmo com as temperaturas mais baixas, muitas pessoas ligam o ar-condicionado ali para dormir. Isso pode ser um problema também, ou isso é mito, que o ar-condicionado prejudica? É mito, o ar-condicionado, ele não é o vilão. O que é o vilão é o abuso do ar-condicionado e a falta de manutenção dele. Então, quando a gente deixa o ar-condicionado ligado por muito tempo, o que ele faz? Ele remove a umidade do ar, por isso que o ar-condicionado tem aquele drenozinho que leva a água embora. Então, se você está tirando a umidade do ar, você está deixando esse ambiente muito seco. E aí, isso pode ser prejudicial para a sua saúde respiratória. E o grande problema do ar-condicionado é que as pessoas não fazem a manutenção adequada do quê? Do filtro do ar-condicionado. E lá vai juntando vírus, bactéria, fungo, que vão ser dispersos no ambiente quando você liga o aparelho. Então, é muito importante que você use o ar-condicionado com moderação e que você faça a manutenção adequada do aparelho conforme a orientação do fabricante. Que com isso, você vai ter uma qualidade de ar boa no ambiente que você está usando o ar-condicionado. Certo. Doutor Alexandre, agora é fato que esse período aí a gente vê as doenças respiratórias acontecendo com mais frequência. Agora, ainda estamos em pandemia. Os sintomas, eles podem ser confundidos com os sintomas do coronavírus? Tem como diferenciar aí? O que o senhor pode falar em relação a isso? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente pensa nas gripes, nos resfriados, a gente vai ter sintomas muito, muito parecidos com o coronavírus. Quando a gente pensa na falta de ar, a falta de ar do paciente que tem uma crise de bronquite, de asma, um pouquinho que ataca, um pouquinho que a saturação, que a quantidade de oxigênio no sangue cai, esse paciente, ele já tem um desconforto respiratório e normalmente o paciente, ele já conhece as crises de asma dele. A falta de ar do coronavírus, ele é uma falta de ar que mesmo com índices mais baixos de oxigenação do sangue, o paciente, ele demora um pouco mais para ficar com aquele desconforto respiratório. Então, isso é uma diferença importante. Quando a gente vai pensar também em rinite alérgica, o nariz coça, o olho coça, a garganta coça, que não são sintomas usuais de um coronavírus. Agora, se a gente for comparar com uma gripe, com um resfriado, é realmente um pouco complicado fazer a diferenciação somente com a parte clínica, somente com sintomas. Tá explicado, doutor. Antes da gente concluir, só queria que o senhor falasse pra gente sobre aqueles soros. Muita gente tem o costume ali de aplicar no nariz, muitas pessoas acabam pegando até o hábito, né? De toda hora ficar espremendo aquele negócio. Isso é positivo? Pode ajudar de verdade? Tá. Se as pessoas estiverem fazendo uso de soro fisiológico, então cloreto de sódio 0,9%, é extremamente benéfico e é extremamente saudável. Vai melhorar muito a qualidade de vida da respiração. Então, pode fazer tanto na criancinha quanto no idoso. Não tem problema. Qualquer faixa etária, quanto mais limpo o nariz estiver, melhor. Agora, se a pessoa estiver usando aqueles frasquinhos de vaso constritor, e aquele que você pinga as gotinhas e o nariz desentope na mesma hora, isso é um veneno, tá? Isso causa dependência química, pode dar pressão alta, pode dar arritmia cardíaca. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você está usando no seu nariz. Se é soro fisiológico, legal, tá de parabéns. Agora, se é um vaso constritor, aí não pode usar. Tá, feito o alerta. Então, só esclarecendo, doutor, quando o senhor fala o soro fisiológico, é só para fazer a lavagem nasal, ou seja, aquele que a gente aplica numa narina e sai na outra, ou pode pingar mesmo como se fosse aqueles frasquinhos? Como é que funciona? O soro fisiológico, você pode usar das duas maneiras, mas quando você faz uma lavagem com alto volume e baixa pressão, ou seja, uma maior quantidade sem força, você consegue fazer uma limpeza melhor da sua cavidade nasal e dos seus seios da face. Então, acaba sendo mais benéfico do que você só umidificar, que é como se você fosse pegar um contá-gotas com soro e dar uma molhadinha no teu nariz. Os dois vão te ajudar, os dois vão ser benéficos, mas se você conseguir lavar, pegar uma seringa, pegar algum dispositivo e fazer uma lavagem um pouquinho, com um pouquinho mais de soro, vai te ajudar um pouco mais. Maravilha, isso aí. Então, tá bom, doutor Alexandre Colombini, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, pelo seu tempo aqui com a gente. É um enorme prazer, eu fico à disposição, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente não conseguiu abordar, coloque minhas redes sociais à disposição, tem o meu Instagram, que é o arroba DR Alexandre Colombini, vai ser um prazer poder ajudar. Muito obrigada. Com certeza, vai ajudar bastante, doutor, até uma próxima oportunidade, então. E é isso, né? Esse tempo seco é bom, muita gente gosta desse friozinho, né, Marina? Do tempo seco, nem tanto. Mas é importante a gente tomar cuidados específicos com a nossa saúde nessa época do ano. Tá feito o alerta, então, pra você de casa se cuidar.